Das Máguas Resistir, te estendi a minha mão Também tu me deste a tua mão Eu me sucumbi numa paixão em combustão Ai, 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 aconteceu aquele beijão A minha tá possível e como a passei limpi O lugar e lida em a curação Em que promessa rebufar-se, mas que nunca cumpri Anato de fazer o minha grande paixão Fiz esta promessa que eu seria primeiro man A provar em ti o que ainda ninguém Tinha provado mas afinal foi só miragem Outro varão foi quem provou, mas mesmo assim A minha tá possível e como a passei limpi O lugar e lida em a curação Em que promessa rebufar-se, mas que nunca cumpri Anato de fazer o minha grande paixão Anato de fazer o meu grande paixão Anato de fazer o meu grande paixão Anato de fazer o meu grande paixão Ano 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 de fazer o meu grande paixão É isso, mas que não vai ficar Ah, estou no exato equilíbrio por onde começar Para a verdade desta magna mulher narrada És das mais purcas que eu já conheci nesta vida Verdade tipicamente natural e não adquirida A fabilidade do teu sorriso está em azul marinho Tua cintilância perturba-me e os vizinhos Ah, ah, ninhada, bo, 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 ninhada, yo E apesar da promessa que não cumpriste Apesar de peito do outro machete tu já abraçaste Apesar de outra boca tu já namoraste Nesta pobre coração o teu loucado ainda existe Pois quem curte o amor sempre vai colher amor Em pleno e chinga A, ah, ninhada, bo, sibe, como a pra sempre A, ah, ah, ninhada, bo, sebe, como a pra sempre A, ah, ninhada, bem bonitona A, ah, ninhada, a, ah, ninhada, nihada, 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 nihada Bem bonitona De novo. De novo. De novo.